Olá, pessoal! Amanda do canal Pitada Terapêutica. Eu sou terapeuta de plantão. Hoje o assunto é magnífico, essa maravilha que são as folhas da goiabeira. Pessoal, ela é tão perfeita. A natureza é muito, 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 muito mais perfeita que você possa imaginar, porque ela é rica em sineol, taninos, triptopenos e flavonoides, que promove a ação regeneradora e tonificante no seu organismo. Ela apresenta ação antisséptica, antiviral, olha aí, e antimicrobiana. A nossa amiga folha da goiabeira, da goiaba, é considerada um poderoso analgésico natural e também anti-inflamatório e também auxilia nos casos de dores agudas e crônicas. Então, você tá com dor aí, uma torção, bateu, tá com fibromialgia, dores reumáticas, artrite, sabe, aquelas artrites, dores terríveis. Pessoal, pequenas doses, o chazinho das folhas secas. Você vai procurar aí na sua cidade, onde vende produtos naturais de ótima procedência, com qualidade, que são as folhas da goiaba. E aí sim, você vai fazer pequenas doses, não precisa ser todos os dias, pessoal, sem exagero, combinado, porque se transforma em veneno. Propriedades e indicações. Ele é um super antioxidante. Pessoal, é um ótimo anti-radical livre. Ele tira todos os radicais livres da corrente sanguínea. Ele é um ótimo regenerador e um tônico. Adstringente, ótimo para acne, né? Olha aí que interessante. Antisséptico, antiviral e antimicrobiano, analgésico, auxilia nas dores em geral. Como eu já havia falado. Como cólicas, fibromialgia, dores reumáticas, artrites. Na parte emocional, pessoal, agora vem a cereja do bolo. Ela é, sabe, proporciona para você aquela sensação de aqua ao cheiro. Sabe aquele abraço que está precisando do amigo, da mãe, do pai, e eles estão longe? Quando você faz esse chazinho aqui, pequenas doses, você vai sentir essa sensação. E te traz a calmaria. Gente do céu! Você que é grávida aí, está grávida, está amamentando. E criança menor de 6 anos, é proibido tomar esse chazinho, combinado? Peço ajuda aí para o seu médico. Passe sempre pelo seu médico, pessoal. Aqui, tudo que eu falo nesse canal Pitada Terapêutica, conteúdos de muita pesquisa. Pesquiso muito para ser integrado ali, junto ao seu tratamento. Mas você é único. Às vezes o seu organismo, ele não vai gostar desse chá. Então você tem que ver esse chazinho que foi feito para você. Estude você também. Pesquise. Esse aqui foi, olha, dos deuses. A folha da goiaba é um super, super terapêutico. Ela é super medicinal. Desde que você utilize pequenas doses. E você tem que ver se é para você. Tem que fazer um teste, ver se você não tem alergia. Tomar um golinho. Deu tudo certo? Aí você toma pequenas doses. Peça ajuda para o seu médico. Passe sempre pelo seu médico, combinado? Aqui, conteúdo de pesquisa. Para te dar esse novo clique-clique ali, olha. E para uma parte mais natural. Te garanto que vai lhe fazer bem. Desde que você tome pequenas doses. Até mais ou menos 5 horas da tarde. Pequenas doses. Duas xicrinhas assim, olha. Já vai ajudar a você ficar mais saudável. Provavelmente qualidade de vida. Estude, pesquise você também. Tá bom? Amanda Pitada Terapeuta com o meu Instagram. Compartilha esse vídeo. Deixa o seu joinha se você gostou. Estou pensando em mudar o nome do meu canal. Tá Pitada Terapeuta. Para Amanda Pitada Terapeuta. O que você acha? Devo ou não? Ou eu deixo Pitada Terapeuta? Ou eu incluo meu nome? Ah, eu não sei. Me dê a dica aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Porque nós estamos com dores terríveis no corpo, né? Nós, como faz bem, às vezes, tomar um chazinho morno. Morno pra... Morno, temperatura ambiente. Nada muito quente, combinado? Porque também, às vezes, o quente ali não vai ser legal. Tá bom? Dica aqui da Amanda Pitada Terapeuta. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau.